Eu sou Pedro Baldança, seu amigo sensitivo, oraculista e terapeuta holístico. Nesse vídeo eu estou trazendo para você as cores e algumas simpatias para você fazer nessa virada de ano. Bom, começando pelas cores, né? Você quer paz, tranquilidade, armia, não quer problemas na sua cabeça, você usa branco. Isso mesmo, na virada do ano você usa branco. Geralmente o pessoal de mais idade, que não quer muita agitação, aí bota branco, bota paz, tranquilidade. No caso, peça tranquilidade, peça serenidade na virada, nunca peça paz, que a paz, o universo entende que pode ser a paz eterna. Peça tranquilidade, que é melhor. Azul, você que quer saúde, está com algum problema de parte emocional, algum problema envolvendo ansiedade, envolvendo depressão. Azul, qualquer tom de azul é aconselhado para você passar a virada do ano. O azul mais escuro também traz um Q de refinamento, traz um pouco de sofisticação para você e essa energia para a sua virada de ano. Você que quer usar laranja, também é aconselhado laranja para quem quer trazer foco, motivação, determinação, movimento e também prosperidade. Laranja é uma cor muito próspera, muito bacana, que facilita você a empreender, a buscar aquilo que você quer. Use laranja, com certeza, com foco ali, com aquela vontade de usar laranja mesmo e você terá os seus projetos realizados durante 2019. Para você que quer paixão, vermelho. Paixão, contatinhos novos, movimentação nessa parte sexual, vermelho, a cor da intensidade, a cor realmente da paixão, ela também traz para você movimentação profissional. E vermelho também será uma das principais cores de 2019 por conta de Marte, que é o ano de Marte. E também na Umbanda é a cor de Ogum. No Camumblé, o Ogum é azul e na Umbanda ele é vermelho. E o Ogum que vai reger 2019. Você que quer usar verde, saiba que verde, além de ser também uma cor para a saúde, ela representa prosperidade, muita prosperidade. Você que já tem algo estabelecido e quer mais êxito, precisa daquela motivação, precisa daquela certeza, daquela esperança, que verde é esperança, você use verde. E você que não tem nada estabelecido ainda, é bom usar o verde porque o verde traz oportunidade. Você que tem emprego, usa o verde porque o verde vai te dar emprego durante 2019. Amarelo, você que quer dinheiro, quer ganhar dinheiro, quer dinheiro rápido, quer êxito nos negócios, já tem algo estabelecido também. Você que estuda e quer passar por um concurso, usa amarelo, porque o amarelo vai te trazer foco, inteligência, comunicação e dinheiro pra caramba. Assim como o dourado, só que o dourado não traz muita essa energia da comunicação, traz mais energia da prosperidade mesmo. O roxo, traz a espiritualidade pra você, você durante 2019, caso use roxo na virada, se tornará uma pessoa mais espiritualizada, uma pessoa que se importará mais com o teu próximo, com o próximo, uma pessoa que vai buscar mais a verdade maior, o divino. Assim como o violeta. E o violeta, interessante, que também traz um pouco da feminilidade. Você que é mulher e quer buscar o seu lugar no mundo, está se sentindo meio dispersa, quer se imponerar mais, use violeta na virada que você vai buscar mais aquele instinto feminino dentro de você. A cor preta, não aconselho a usar, lá fora do Brasil se usa muito a roupa preta, porque casacos, as roupas de frio lá, porque está no inverno lá nos outros países, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, lá é frio nessa época do ano. Tudo lá é preto ou marrom, não aconselho nenhuma dessas duas cores pra virada do ano, no marrom, não aconselho, é uma cor meio pesada, até traz a matéria, aquilo que você quer para a matéria, mas você fica ansioso, você fica obsessivo pela matéria, pode se tornar avarento, inclusive, usando muito marrom, não aconselho, e o preto você vai se bloquear, você não vai buscar nenhuma energia negativa, não vai ter nenhuma energia negativa entrando em você, mas também nenhuma positiva na virada. Então, não use preto, não use marrom. E amor? Você que quer amor, a maioria quer amor, né? Use rosa. Que tom de rosa? Qualquer um? Qualquer um. Só que o rosa bebê, ele é mais indicado para o amor fraternal. Você que quer mais amizades, entre o rosa e o lilás ali pode usar, o rosa bebê, o salmão, amizades, amor fraternal de mãe para filho, de filho para mãe, de pai para filho, enfim. Ou você que está grávida, ou quer ter um filho, pode usar o rosa bebê, bem clarinho. Você que quer um amor para a vida toda, um relacionamento que vai durar, e use um rosa mais escuro, um rosa choque, um rosa mais para o magenta até, que aí você vai se dar bem na virada do ano, e vai atrair para o seu 2019 essa energia do amor. Cristais para você usar na virada do ano. Não que você precise usar todos, mas algum deles é bom. Um dos principais cristais de 2019 será a calcita azul, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui. É uma das principais pedras para 2019, que é uma pedra de abertura de caminho, de proteção também, muito associada ao São Miguel, ao Arcanjo Miguel, e também, se a gente for sincretizar, for pegar pelo ácido, a algum que é o regente. É uma pedra também muito poderosa, ela protege, ela limpa, ela defende a gente. É boa para afastar a energia negativa e para trazer aquilo que a gente quer de bom para a nossa vida. Você que quer saúde em 2019, saúde mental, quartzo azul, saúde física, quartzo verde, você quer dinheiro, pirita, citrino, você quer movimentação, quer foco, quer colocar as coisas em prática de forma rápida, cor na lina. Então, posso aconselhar de simpatias para você fazer na virada. Olha, se você passar dentro de casa, pega as panelas da tua casa, escuta essa, pega as panelas da tua casa, uma colher de pau, na virada, pula, principalmente com o pé, pode pular com o pé direito até, pula três vezes e depois começa a fazer barulho na panela com a colher de pau, mas faz muito barulho. Isso é para quem quer causar em 2019, para quem quer ter êxito, para quem quer ser visto em 2019. Vai barulho com a panela que você vai ver como vai ter sucesso naquilo que você quer causar, quer aparecer positivamente, claro. Outra coisa bacana para fazer também é uma simpatia que muitos oraculistas estão ensinando e eu coloco aqui nesses vídeos também, que eu acho muito válida, que é a simpatia da taça. Você tem uma taça de champanhe, de sidra, não tem problema, a marca das mais baratas é a mais cara, às vezes você não pode comprar a mais cara, a mais barata tem o mesmo valor energético da cara, não se preocupe. Você compra aquela sidra, você vai pegar o seu dedo do meio, o dedo do sapino, você vai molhar na sidra, vai passar 12 vezes na sobrancelha esquerda, 12 molhadas, 12 vezes na sobrancelha e vai pensando na sua prosperidade, riqueza, abundância. Isso é para você que quer ficar rico. Bom, outra coisa que você quer ficar rico, lentilha, uma lentilha, que é, claro, lentilha com os pés levantados, é isso mesmo, a superstição, mas eu acho válido contar para você. Outra coisa bacana de você fazer, claro, jogar está a adicionar as flores no mar, caiu no jato, é bacana? É. Mas também que seria bom você colocar alguma coisa para o regente do ano, que será algum. O que você pode fazer? Acende uma velhinha, não tem problema acender. Você que é mais alinhado a um bando, acende uma vela vermelha, primeiro dia do ano, dia primeiro, janeiro, você que é mais alinhado ao pano, é uma vela azul. Na dúvida, você que não é nenhum dos dois, você acende a vela branca. Você pede, se eu botar algum, me ajuda, me ajuda, me ajuda, que 2019 seja um ano bom para mim. E pede naquela vela, ofereça essa vela a algum, e vai pedindo, vai pedindo. Se você não quiser chamar de algum, São Jorge, no sincretismo, Marte, que é o planeta, também é a energia, é a mesma energia, e você está se perguntando, puxa, mas qual for eu, preciso passar a virada? Se você quer, que eu faça o cálculo individual para você, no seu nome completo, data de nascimento, você mande para o meu WhatsApp, lá está super baratinho, está muito baratinho mesmo, promoção, e você veja qual cor você precisa passar. E eu vou te dar ainda uma de brinde, que eu vou falar para você, qual é a sua cor, para 2019, para você usar na tua casa, nas roupas de 2019. E vou falar a cor que você tem que usar, na virada, a cor predominante, da sua virada de ano, de acordo com a numerologia. Caso você queira, previsões numerológicas, astrológicas, com runas, cartas, você me procure pelo WhatsApp, e pelas redes sociais, que estão na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, não hesite em me procurar. Um forte abraço, e feliz 2019, para todos nós!